Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar.